Angola vai ganhar, é hora da verdade, Angola vai ganhar, é hora da verdade, Angola vai ganhar, é hora da verdade, Angola vai ganhar. Muito bem, são duas soluções muito fortes, estamos muito orgulhosas das duas palancas e vamos fazer o mesmo. Mas eu sei de boa chance, a liga da equipe é um vai ganhar. Vive Angola! Vive Angola! 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 Angola, é hora de dizer isso. Angola! 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 Angola vai ganhar, é hora da que você ganha! Angola vai ganhar, é hora da que eu faço! Boa bola para o Zeca Alanga, olha para a direita, entrega a bola para o Maurito, Maurito para o Zeca Alanga, Fredinho, dá a bola para o Maltorra para o Zeca Alanga, Boas Rebeiras e Nacional, experimenta a batir, cabeceamento que é marca, gola, 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 gola. Não vamos não, não vamos dar a bola, nossos olhos pretos, a competição, vamos para nós, vamos para nós, vamos para nós, vamos para nós, vamos para nós. E aqui, a Londrina, o que tem a nos dizer? É paz, não chegamos até aqui, nem Nigéria, nem ninguém, nós mesmo, o Angolet, chegamos, respeito. Ok, muito obrigado. 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 O que é isso? Vai ser uma coisa, um impasso à frente dos nossos jogadores, que são os palancas negras. O palanca senta sempre à frente do leão. Ele vê sempre que o leão ataca. É por isso que nós estamos perto da vitória. E eu acredito nisso porque eu estou muito... Eu conheço os palancas negras no teu ambiente. Obrigadinho. Ok, obrigado. Tá aqui o nosso jovem que trouxe a caneca dele muito bem grande Pra beber por causa da nossa vitória, né? Nós estamos a vir, vamos a vir diretamente de Londres. Olha, esses são os de Londres. Os de Londres. Hoje, hoje, nós vamos enlizar os dogs contra Portugal. Ever since 1975, os dogs foram fechados. Agora, nós vamos abrir a porta e fazer certeza que nós ganhamos esse jogo. Nós não vamos ir para casa, sábado. Nós vamos ganhar isso. Para quem não entendeu agora em português. Eu vou explicar isso. Nós vamos ganhar esses jogos. Desde 1975, os cães estavam lá dentro, bem guardados. Nós aí vamos saltar os cães. Vamos ganhar esse jogo e vamos mordê-los. Isso é uma batalha. Vamos mordê-los. Essa aqui... Agora, nós vamos ganhar isso mundial. Agora, nós vamos ganhar isso mundial. É porque eu fio de... Agora, nós vamos ganhar. Não tenho dúvida. Então, está aí. A CIDADE NO BRASIL 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 Tu achas que a Angola recuperou nesses últimos minutos? Acho que, estamos a ver agora, tem mais porcentagem da bola em jogo. Posso, eu também acho que a Angola deve ter mais porcentagem de bola do que Portugal, mas tu achas que? Acho, acho e acredito que a Angola vai ganhar, senhor. Ok, e o Angolano 100% que acha que pode ganhar o jogo? E aqui está o... Vamos entrevistar aqui, estou no casco português, não sei, acho que são portuguesas. Olá, que tal? Bueno, perdão. Olá, tudo bem? Como é que estás a ver o jogo? O que é que tu achas? Portugal pode ganhar o jogo? Claro, claro que vai ganhar. Aqui tem uma portuguesa 100%, diz que Portugal está a ganhar e acha que vai ganhar. Felicidades. Vamos entrevistar aqui, além de angolanos e portugueses e ingleses, há também santumenses a apoiarem Angola, como africanos apoiam o nosso país. Aqui está o... Oh jovem, estás com o orgulho de falar? Prontos, pronto, vamos entrevistar aqui outro santumense. Osvaldo, tu como africano, com um pouco de sangue, angolano, convives com muitos angolanos, tu achas que Angola pode empatar ou ganhar o jogo? Ela tem condições de empatar o jogo. Tem três condições de empatar o jogo. E ganhar. E ganhar, não achas? Ok, então vamos seguir, vamos seguir aqui com outro mais velho, este angolano, está a beber a sua cervejinha, a ver o jogo. Bom, está com a cara um bocadinho triste, mas acho que dentro de breve, dentro de breve, dentro de breve, dentro de breve, vamos ver um sorriso estampado nesse rosto. Boa noite, o senhor está a gostar do jogo? Sim, estou a gostar do jogo. Estou a gostar do jogo. Estou a gostar bastante para a equipa bolana. Mesmo que eu criei Angola, para mim, espero que ele consiga ganhar o jogo. E o senhor acha que as expectativas de Angola pode-se aumentar, pode-se ganhar ou empatar o jogo ou vamos ganhar mesmo? Vamos ganhar, ganhar, ganhar o jogo. E o senhor acha que aquele golo foi uma falha da defesa ou foi o nervosismo dos jogadores? Foi o nervosismo. Não existe, não acho. É isso ao concentrar, realmente vai ser um bom jogo e eu espero que a Angola consiga fazer alguma coisa. Ok, ok. Vamos entrevistar aqui por último, por último, porque é assim, a gente faz as entrevistas, mas a gente não quer o jogo. O que é que acha do partido? Como é que está a decorrer? Acho que temos alguma possibilidade de empatar ou ganhar o jogo? Acredito que vamos ganhar o jogo. Não, acredito que vai ser um jogo bom. Talvez não faça como a gente esperou, porque o golo que é até depois, logo aos 5 minutos, não é assim tão fácil de recuperar. Mas a derrota de 1-0 a Portugal seria uma grande vantagem para a equipa da Angola. O que esperamos é ganhar os dois próximos jogos. E a luta continua e a vitória vai continuar, obviamente, com os próximos minutos que vão acontecer. Vamos esperar os próximos 45 minutos. A bola é redonda, é possível. Não está mais que certo, mas é possível. Temos uma equipe, mas que não está a funcionar como a gente esperava que devia. O que temos, o que temos que fazer é uma mudança. O meio-campo não está a funcionar como o ataque, o ataque não está a fazer o que devemos ser. E a defesa não está muito boa, como já soubemos de antes. Não, não é essa ainda. O jogo foi complicado. O primeiro jogo tinha confusão, porque falta falta de experiência de jogadores ambulados, que não tinham profissionais. Hoje são mais profissionais do que anteriormente. Estamos a ver o que está a aparecer logo no 1-0, pelo pior do que está a aparecer. Mas não é tão fácil comparar o equilíbrio de Portugal. Portugal é uma das grandes equipas europeias. Por isso, 1-0 de derrota é uma vitória para a equipa da Angola, de uma forma ou de outra. Não está nada mal. Grande coisa. Obviamente. Então a gente vai continuar com a reportagem e dá só um intervalzinho. A gente vai continuar com a reportagem. Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí